As ações preventivas e ostensivas da Polícia Militar em Governador Valadares já estão sendo intensificadas durante todo este mês. Os trabalhos terão apoio do helicóptero Pegasus da Polícia Militar. Como parte de um planejamento, a aeronave pousou em uma praça da região central da cidade, o que chamou a atenção de quem passava pelo local. Tá aqui a reportagem, pode balançar. O helicóptero da Quinta Bravia, base regional de avião do estado, decolou do aeroporto de Governador Valadares e pousou no ponto escolhido. A Praça dos Emigrantes, na região central da cidade. A movimentação sinalizava que as operações para combater ações criminosas no município vão continuar. Mas a parada em comum atraiu várias pessoas que aproveitaram a oportunidade para fazer registros fotográficos. A Anne Beatriz, de oito anos, estava com a família e fez questão de entrar na aeronave. Achei super legal a experiência. O que você sentiu quando você viu o helicóptero aqui na praça? Impressionado. Já tinha entrado alguma vez? Nunca. As ações serão intensificadas durante todo o mês de outubro em Governador Valadares e região. É uma operação, na verdade, que faz parte do planejamento aqui da Polícia Militar em Governador Valadares, que vai estar com operações preventivas e repressivas em toda a cidade, para dar mais ostensividade para as ações da Polícia Militar, como também um apoio repressivo em algumas operações que vão ser desencadeadas ao longo do mês de outubro, principalmente. No fim de semana, o helicóptero sobrevoou alguns bairros que, de acordo com a polícia, são considerados vulneráveis pela criminalidade violenta. Uma das finalidades é diminuir os índices e garantir a segurança da população. Legenda Adriana Zanotto